Olá pessoal! Bom, o vídeo de hoje é o segundo episódio daquela série que eu criei, Vivendo Fora do Brasil. Há um tempinho atrás eu deixei lá no Facebook uma mensagem falando que eu ia gravar em breve o segundo episódio e era para as pessoas deixarem suas perguntas as mais curtidas. Eu viria responder aqui, então estou com o contador aqui e vou estar lendo as perguntinhas que foram mais curtidas, ok? Então vamos lá! Bom, então vamos lá para a primeira pergunta. Ela teve 37 curtidas, é da Nayara LSJ. Beijinho para você, Nayara! E ela pergunta assim, Thaís, você acha que os alimentos são mais caros aí ou no Brasil e a qualidade deles? Então Nayara, é... é Nayara? Isso! Tem coisas no Japão que é mais barato que no Brasil e vice-versa. Por exemplo, no Brasil é muito mais barato comprar frutas. Aqui no Japão as frutas são caras, sabe? Por exemplo, limão. Sabe esses limões amarelinhos? Eu não sei o nome do limão, do tipo do limão, sabe? Aqui você compra um pacotinho com três limões, daria seis reais. No Brasil é super barato. Eu lembro que quando eu morava na casa dos meus pais tinha dois pés de limão lá, então tipo, tinha limão para arrebentar. Aqui não, aqui é caro, sabe? Então você vai comprar limão, é caro. Até que tem várias garrafinhas em vidro com o suco do limão 100% para você usar nos temperos, na carne, alguma coisa que você queira usar, porque limão é caro. Outra coisa que é cara aqui é manga. Assim, no geral, todas as frutas são caras, mas a manga, o que mais? A manga, uva, limão e outras coisas é muito caro aqui, sabe? Aqui a gente não tem uma imensa variedade de frutas como tem no Brasil, então vocês são, assim, privilegiados por ter tantas frutas aí no Brasil. Aqui, além de ter muito pouco, é muito caro mesmo, gente, caro. Já outras coisas aqui no Japão, por exemplo, alguns chocolates, assim, MM, sabe? Essas coisas é bem baratinho, assim, pelo que eu lembre do preço do Brasil. Talvez possa ter abaixado valor ou está igual, sabe? Porque eu tô 4 anos aqui, então a gente perde um pouco da noção dos preços do Brasil. Por mais que a gente tente, assim, meio que conversando com a minha mãe, ela conta alguma coisa, mas eu não sei como que tá realmente o preço no supermercado, né? A gente costuma com os preços daqui. Mas eu creio que, assim, é relativo. Certas coisas aqui é mais barato e no Brasil é mais caro, sabe? Por exemplo, carnes aqui eu não acho caro, sabe? Mas no Brasil, é tipo assim, aqui você comprar alcatra, picanha, sabe? Essas carnes, assim, boas pra fazer churrasco e tal, não é caro, é barato, sabe? No Brasil é caro, que eu sei. É caro, não sei, depende de região, talvez, eu não vou ser, assim, de repente algum lugar do Brasil é mais barato, outro lugar é um pouco mais caro, mas onde eu morava era caro, sabe? Você comprar picanha, alcatra, não dá pra você ficar comprando todo, todo dia, todo final de semana, assim, porque era caro, eu não sei como está agora, mas aqui, perto do Japão, carnes aqui eu acho bem barato. E a próxima pergunta é da Zayane Brandão, beijinhos pra você, Zayane! E ela pergunta assim, Thaís, eu queria saber da escola da Thalita, o ensino aí no Japão é melhor do que aqui no Brasil? Sendo a escola paga ou não? Manda beijos pra mim? Beijinhos, Zayane! E teve 21 curtidas a pergunta dela, então é o seguinte, Zayane, o ensino aqui no Japão é bem melhor que o Brasil, com certeza, não tenho sombra de dúvidas, a escola japonesa, ela é excelente, ela tem muitas coisas pros alunos, assim, que na escola brasileira não tem, por exemplo, os alunos tem aula de culinária, tem aula de corte e costura, tem aula de natação, tem aula de artes, quando fala artes, não é só eles desenharem, assim, como é educação artística, acho que no Brasil que fala, né? Aqui eles fazem, assim, tipo, eles esculpe, acho que é assim que fala a palavra, sabe? Desculpe, eles criam coisas, assim, é... A Thalita tá fazendo um projeto na escola dela, quando estiver pronto e estiver aqui em casa, ela mostra pra vocês que é fazer, tipo, assim, um gaveteiro, uma cômoda, não sei como é direito, porque ela não me explicou direito, mas assim, é muito mais, assim, avançado, sabe? Eles fazem coisas, trabalham bastante, tem aula, tem laboratório, então, esses dias mesmo ela falou assim, mãe, eu quase passei mal, porque eles foram abrir uma lula, sabe? Nessa aula de ciências e tinha que abrir a lula e mexer nela e a Thalita falou, ah, meu de céu, comecei a passar mal. Então tem tudo isso, sabe? Tem laboratório, tem a parte de computação, no Brasil também tem, né? Agora, na coisa de computação. Mas tem muita coisa legal, os passeios deles são incríveis, gente. Eu queria ter estudado numa escola japonesa. Que escola leva os alunos pra Disney, gente? Aqui no Japão, durante um ano, os pais vão pagando, sabe? Mensalmente é bem baratinho, assim, sabe? Porque a escola japonesa não é que ela é paga como, assim, uma particular, sabe? A gente paga a alimentação dos alunos e mais algumas taxas, sabe? Então, mensalmente é debitado na conta lá do banco e a gente paga porque a Thalita, ela não almoça em casa. Como ela estuda período integral, ela almoça na escola. Então, todo dia é servido uma refeição para os alunos, né? Essa refeição é variada e tal. Então a gente paga pela refeição e mais algumas taxinhas, assim, coisas mínimas, sabe? É mais pela refeição. Junto com essa refeição e algumas taxinhas, a gente paga essa viagem que é da sexta série, sabe? Então, vai pagando, vai pagando. Aí, quando chega, eles chegam na sexta série, eles vão viajar com a escola, eles ficam dois ou três dias lá na Disney. Eles ficam num hotel super chique. A Thalita tirou foto lá no hotel com as colegas dela e tal. Aí vai pra Disney, ela foi conhecer a Toki Tower, né? Que é aquela torre famosa lá de Tóquio. Passearam, foram para museus, várias coisas, assim, super incríveis, sabe? Que não tem no Brasil. Meu marido falou, nossa, quando eu era criança, mal eu ia no... a gente fala 15 de barros, né? Que é em Sorocaba. No zoológico, gente. Mal eu ia no zoológico, planetário, coisas do tipo, sabe? Então, assim, eu acho ótimo os estudos do Japão. Ótimo, ótimo. Claro que o aluno tem que fazer a parte dele. Porque aqui no Japão, eles não repetem os alunos. Os alunos vão passando. Então, assim, vai do esforço do aluno. Se ele não se esforçar, futuramente ele vai ter problemas lá na frente, né? E tudo mais. Mas, assim, eu acho muito bom o estudo. É um pouco difícil, assim, no caso, pra Thalita, que entrou no quarto ano. Mas a Thalita tem colegas que nasceram aqui no Japão, fizeram um prézinho no Japão. Primeira, segunda, terceira, quarta série aqui. E mesmo assim, tem dificuldade. Os japoneses em si têm dificuldade. A matéria é um pouquinho mais difícil. A Thalita acha difícil, assim, tal. E até os próprios amigos japoneses também têm alguma certa dificuldade. Mas, assim, em termos de dizer se é melhor ou não, com certeza eu acho melhor. Com certeza eu acho melhor. Tem muita coisa pro aluno. Basta ele se esforçar. E a próxima pergunta é da Laura Zuccarelli. Teve 19 curtidas. Isso. Beijinho pra você, Laura. E ela pergunta assim, Thaís, em questão de segurança nas ruas, como é a do Japão? Você já foi uma adolescente aqui? Você acha mais seguro aí pra deixar a Thalita sair ou coisa parecida? Beijo pra você. Beijinho pra você, Laura. Em questão, assim, de segurança, né, nas ruas, com certeza eu deixaria a Thalita e deixo ela sair com as amigas dela, assim, tranquilo. Claro que aqui no Japão também, assim, não é, não está isento de violência, sabe? Tem muitos japoneses aí que são birutas, sabe? Eles gostam muito de estudantes com aquelas roupinhas, sabe? Eles ficam de olho. Então tem vários casos, assim, sinistros aqui no Japão, sabe? De sequestrar, adolescente, matar e tudo mais. Só que assim, é... isso assim não é uma coisa constante, sabe? Como no Brasil você tem medo de sair porque, é... tem medo de ser roubado, tem isso, tem aquilo. Em alguns lugares é mais perigoso, outros lugares é bem tranquilo. Onde eu morei eu nunca fui assaltada, gente. Na minha vida toda, até agora, graças a Deus, eu nunca fui assaltada, sabe? E Deus me livre. Se eu for passar no Brasil, não quero ser também. Mas assim, onde eu morei era muito tranquilo, né? O interior de São Paulo era muito calmo. Claro que também tem assaltos na cidade lá e tudo mais. Mas assim, era tranquilo. Então, aqui no Japão é muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Você sai, você não é assaltada. Não vem nenhum japonês, tipo, ah, passa sua carteira, me dá seu celular. Não tem isso, não tem. Aqui quando tem crime, é crime bárbaro, sabe? Coisas assim, sinistra mesmo, de picar a pessoa, umas coisas, coisas, sabe? Forte, assim, os crimes aqui. Mas, quanto deixar a Thalita sair passear? Ela vai, às vezes, pro shopping com as amigas dela, ela sai sozinha, ela pega ônibus, ela pega trem, tudo sozinha e eu fico bem tranquila. Claro que sempre a gente tá ali, né? Tá tudo bem e tal. Mas assim, em termos de segurança, aqui é bem mais seguro em relativo ao Brasil. E a próxima pergunta é da Nadia Nunes e ela pergunta assim, eu queria saber da saúde pública daí, a qualidade das redes alimentícias e os empregos pagam bem? Em relação ao custo de vida e a quantia do salário mínimo é suficiente para viver bem? Beijos. Teve 18 curtidas. Então, Nadia, vamos por parte. Saúde pública, digamos que não tem saúde pública aqui, não tem, assim, hospital público, sabe? É tudo pago. Então, assim, você tem duas opções, na verdade, três opções. Ou você faz um seguro de saúde, tem um outro tipo de seguro de saúde que é embutido com aposentadoria ou você não faz seguro de saúde, coisíssima nenhuma. Aí, o que acontece? Se você fica doente e você vai para o hospital e você não tem seguro de saúde, você vai pagar o valor X, né? Da consulta, que seria mais ou menos uns 160, 180 reais. Mas se você tem o seguro, você vai pagar 40 reais já com os remédios, né? Porque aqui, na maioria, na maioria das vezes, quando você passa no médico, do lado já tem a farmácia. Não tem, assim, ele te dá uma receita e você vai na farmácia comprar o remédio, sabe? Aqui é diferente. Você saiu da clínica, ele te deu o remédio, você vai na farmácia da clínica e pega o remédio e já vai embora para casa. Então, é bem legal porque você não gasta tanto, né? Já está embutido também ali no valor da consulta. Mas é muito baratinho. Por exemplo, a Thalita, ela tem uma carteirinha que a prefeitura, ela emite de quando é pequenininho até uma idade e depois de 10, 12, eu não lembro da idade, até os 15. Então, a Thalita, ela paga 10 reais cada consulta que ela vai já com os remédios. 10 reais em qualquer médico que ela for, qualquer coisa é 10 reais. Então, assim, é um, sei lá, é um plano que o governo faz, assim, para as crianças pequenas e para esses adolescentes, assim, é muito bom. Mas para isso você tem que ter o seguro de saúde, tá? Então, tem coisas, assim, que eu não vou saber explicar direito para vocês porque eu não sei certinho. Mas você tem essas três opções. Ou você tem o seguro de saúde, ou o seguro de saúde com aposentadoria, ou você não tem seguro de saúde, né? Então, assim, se você tiver uma internação, algo mais caro, você vai ter que pagar o valor X. E às vezes fica muito caro, muito caro mesmo, né? Então, sempre tem que ter o seguro de saúde aqui. É a melhor opção ter seguro de saúde. Aí, ela pergunta também sobre as redes alimentícias, a qualidade das redes alimentícias aqui. Eu não tenho o que reclamar. As coisas aqui do Japão eu acho muito boa. Os empregos aí pagam bem em relação ao custo de vida? O custo de vida aqui no Japão é um pouco alto, né? Mas, assim, os empregos pagam bem, né? Perto do Brasil paga bem, mas o custo de vida também é alto, né? Então, assim, e também tem o lance, assim, se você ganha muito, você também paga muito imposto, né? No próximo ano. Então, é... fica assim, sabe? Mas, assim, as empresas aqui, elas pagam bem para os funcionários. Depende muito do que você trabalha. Se você trabalha em fábrica, eles pagam um pouco mais. Se você trabalha em comércio, pagam um pouco menos. Isso, assim, até para japoneses mesmo. Comércio, restaurante, loja de shopping, mas varia. Depende do seu cargo. Então, assim, é bem relativo. É muito variável, sabe? Então, depende do emprego, depende se você é contratado por empreiteira, se você é contratado direto pela fábrica, pela empresa. Mas, assim, num contexto geral, o salário que a pessoa ganha dá para ela pagar as despesas e viver, se ela for uma boa administradora. Se ela não for uma boa administradora, ela passa fome aqui no Japão, hein, gente? Tem que tomar cuidado. Então, assim, não ganha... Se a pessoa ganha tanto, ela tem que saber dividir, né? Para que no final do mês ela não fique sem dinheiro, fique apertada, assim como no Brasil. A próxima pergunta é da Luisa Tamarosi Stepan. Ah, que nome diferente, Luisa! Um beijinho para você. E ela pergunta, Thais, eu gostaria de saber da escola da Thalita. Ela é muito rígida mesmo, igual no vídeo dos uniformes? E também uma coisa, as coisas para comprar no dia a dia é mais barato aí do que no Brasil? Beijinhos para você, Luisa! E, assim, a escola japonesa, ela é, sim, um pouco rígida. Ela é parecida com a escola, sei lá como fala, militar no Brasil que tem? Eu não lembro como que fala. Mas ela é, assim, ela é muito organizada, sabe? Então, tipo assim, se isso é para ser assim, tem que ser assim. Não pode, ah, vou fazer mais ou menos. Não. Então, assim, não pode passar esmaltes para ir para a escola? Não, não pode. Não pode ir maquiada? Não, não pode. Não pode pintar o cabelo? Não, não pode. Então, assim, é uma regra que vem há anos, 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 anos. E os japoneses mantêm essa regra, sabe? Então, eles são disciplinados. Isso é para ser porque é bom? Então, vamos seguir. Então, eu acho muito bom isso, sabe? Porque não vira aquele desfile de moda na escola, a menina vai com uma roupa de marca e a mais humilde vai com a roupa simples. Aqui estuda filho de operário com filho de dono de empresas multinacionais. Então, eles almoçam junto, eles têm a mesma mochila, eles andam com o mesmo tipo de roupa, o calçado é parecido. Então, assim, é muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Porque não tem aquela acepção. Ah, eu sou melhor porque meu pai é não sei o quê e você é filho do empregado. Não, gente, é tudo igual. Então, eu acho muito bacana esse lance da escola japonesa ser rígida nisso. Tem coisas, assim, que às vezes é demais, sabe? Tipo, que nem a Thalita usa o uniforme com saia para ir. A saia tem que ser abaixo do joelho, um palmo abaixo do joelho. As meninas têm maneiras de enrolar a saia para deixar um pouquinho mais curtinha. Não tinha necessidade da saia ser tão, tão longa. Mas, assim, é um padrão. Então, tem um dia de inspeção na escola que eles passam medindo, ver se a saia está no comprimento ideal. Se não tiver, ele chama atenção. Se você chegar na escola e você não tiver com a gravatinha, você não entra. Se você não tiver bem vestido, você não entra na escola, você tem que voltar para casa. Então, tem, assim, coisas que são bem rígidas, sabe? Mas, em certas partes, é muito bom porque incentiva o aluno a ser um pouco mais disciplinado. Claro que tem, sim, vários alunos que são mega indisciplinados. Isso é normal. Tanto aqui no Japão como outros países no Brasil. Tem os alunos que são, assim, sabe, certinhos e tem os bagunceiros e tal, os atrapalhados. Mas, assim, você não entra na escola se você não tiver conforme a norma da escola. Então, eles são um pouco rígidos, sim. E ela pergunta também, as coisas para comprar no dia a dia é mais barato aí do que no Brasil? Eu respondi, né, no começo do vídeo, que é relativo, depende do que, né, certas coisas. Por exemplo, calçados, tênis, assim, da Nike, da Adidas, aqui é muito barato perto do Brasil. No Brasil custa 500 reais, 600 reais o modelo de tênis. E, às vezes, você acha que por muito, muito menos, é, mais barato, sabe? Então, é, roupas, assim, eu acho muito mais barato aqui no Japão do que no Brasil. Alimentos varia. Tem alimentos que é mais barato, tem alimentos que é mais caro, etc. A próxima pergunta é da Rudielle Silva. Hum, beijinho pra você, Rudielle. E ela fala assim, Beijinhos, beijinhos, Rudielle. Quando a gente veio aqui para o Japão, eu vim com um livrinho aprendendo palavras básicas de japonês, sabe? Tipo, não sabia falar porcaria nenhuma. A Thalina, ela fez dois meses de cursinho numa comunidade nipônica, lá no Japão, é, no Japão, gente. No Brasil, a professora dela morou aqui no Japão e ensinava ela o alfabeto, saudações. Mas a Thalina veio assim com um básico, básico do básico do básico. Ela aprendeu tudo na raça aqui mesmo. Quando ela entrou na escola japonesa, ela ficava um pouco na classe com os alunos. E quando era a matéria, é, língua japonesa, ela ia para uma outra sala com um professor japonês mesmo, é, aprender a parte. Então, assim, tinha uma tradutora que, de vez em quando, ela dava lá um espitaco, sabe? Ela ficava ajudando, assim, no início, porque ela não entendia. Mas, assim, foi muito na raça mesmo, porque são oito horas dentro de uma escola japonesa, ouvindo o japonês, falando, o povo falando, escrevendo, não tem como não aprender, sabe? Não tem como aprender. Então, ela desenvolveu muito rápido. A Thalina teve uma facilidade muito grande de aprender a língua japonesa, apesar de ela já ser alfabetizada no Brasil. Então, tem pessoas que falam, nossa, mas ela fala tão bem. Porque tem crianças aqui no Japão que elas não sabem quase o português, porque só estudam na escola japonesa, então perde muito, né? Então, dentro de casa, a gente só fala português, e na escola, aí a Thalita fala à vontade em japonês. Mas ela aprendeu muito rápido por isso, porque fica dentro da escola, você é obrigado a aprender a falar. Eu, aqui de casa, sou aqui menos sei japonês, sabe? Eu não, sei lá, não me atrai muito a língua japonesa, eu não acho muito legal, eu prefiro inglês. Não é à toa que eu estudo inglês aqui no Japão. E o meu marido estuda japonês, e ele... O meu marido se vira muito bem, ele vai pra qualquer lugar, ele fala, ele não tem problema nenhum. Ele escreve, ele lê muitos kanjis, ele sabe muitos kanjis, assim, praticamente, assim, das províncias do Japão, ele lê todos os kanjis, assim, dos estados do Japão, sabe? E eu sou a menos que fala, mas eu me viro. No meu último emprego que eu trabalhei, os meus chefes todos eram japoneses, então eu tinha que me virar ali com eles. Me viro, assim, no básico mesmo, mas é bem pouco. E a Thalita é a fluente de casa, ela que amanda a chuva, assim, ela fala muito bem, sempre foi elogiada pelos japoneses, porque tem até aquele lance do sotaque, sabe? Os japoneses, ele percebe quando você... Sei lá, vamos dizer assim, você tem cara de japonês, fala japonês, mas ele sabe que você não é japonês, pelo sotaque. Então a Thalita, em várias ocasiões que a gente tava, no hospital, numa loja, que ela foi perguntar alguma informação, ele perguntou, porque ele vê que ela é, né, não é japonesa e tal, e ele fala assim, ah, de que país que você é? Ela fala, ah, sou brasileira. Aí ele fala, ah, quanto tempo você está aqui no Japão? Ela fala, ah, eu estou um ano, dois anos, três anos e tal. Ele falava, nossa, você fala muito bem, assim, você fala como um japonês. Então, assim, ela aprendeu muito rápido mesmo, ela é bem inteligente, então, ela sempre foi elogiada pelos japoneses, na escola e tal, ela teve bem essa habilidade, mas tudo isso, assim, voltado, porque ela gostou também. Tem muitos alunos que não gostam, sabe? Aprende o básico, a perguntar, a falar, mas aí não gosta da língua, então é uma coisa meio que pessoal. A próxima é da Gabizinha Ohran, alguma coisa assim. Beijinhos, Gabizinha. E ela pergunta, como vocês se acostumaram a falar em japonês? Bom, eu acabei de responder agora, né, nessa primeira pergunta aqui, tudo a convivência, ficar muito tempo na escola, você trabalhar com japoneses, conviver com japonês, tudo isso faz com que você aprenda mais rápido a língua japonesa. A próxima pergunta é da Laura Lopes. Beijinho pra você, Laura. E ela pergunta, Oi, meninas. Minha pergunta é, a comida do Japão é gostosa? E quanto à qualidade? É boa? Beijocas. Então, beijocas pra você também, Laura. Tem coisas aqui no Japão que é gostoso, mas tem coisas, assim, que é terrível. Terrível, 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 terrível. Tem coisas que nem japonês gosta de comer mesmo, sabe? Tem muita coisa estranha, assim, que vocês nem imaginam, sabe? Vários pratos, assim, que você fala, como que pode comer isso? Então, é relativo, né? Japão não é só sushi, sashimi, gente. Tem muita coisa que você vai no supermercado, você fala, meu Deus, o que é isso? O que que é isso? É muito estranho, tem muita coisa, assim, que não desce. Por exemplo, tem uns salgadinhos, que é uns peixinhos secos, sabe? Que vem com uns amendoins, assim, uns negócios, sabe? Tipo, meu Deus, eu não consigo comer isso, sabe? É muito estranho. E os japoneses comem aquilo ali com uma cerveja, tranquilo, pra eles é a coisa mais gostosa. Tem brasileiros que gostam, é muito de paladar, tem brasileiros que não gostam, então, a Thalita gosta de uma coisa que quase boa parte dos brasileiros, e até japoneses, é, japoneses não, mas tem uns japoneses que não gostam da classe dela, é natô. Natô é aquela soja, não sei se é fermentada ou não, que tem uma baba, aquilo ali, feio de gente, aquilo horrível, horrível. Assim, tá, eu nunca experimentei, mas, nossa, só de você ver aquilo ali, o cheiro é, ó, terrível. A maioria dos brasileiros não gostam, a maioria dos estrangeiros não gostam, e na classe da Thalita tem muitos japoneses também que não gostam, é muito estranho o negócio. Eu não sei como a Thalita gosta, ela gosta daquilo e não gosta de fruta, vai entender. Mas tem muita coisa, então, né, da pergunta, tem muita coisa que é legal, é gostoso, tem muita coisa que é terrível, terrível mesmo, eu não quero nem ver, nem experimentar. A próxima é da Letícia Neis, beijinho pra você, Letícia, teve seis curtidas e ela pergunta, Thaís, vocês pagam para a Thalita estudar na escola dela? Manda beijo pra mim se você responder a minha pergunta, tá? Beijos, amo você, beijinho pra você, Letícia. Então, eu respondi isso, né, na perguntinha lá no começo, falando sobre escola, sobre valores, que a gente não paga uma mensalidade em si, a gente paga alimentação e uma taxinha da escola da Thalita, tá bom? E a última que eu vou responder é da Ma Ribeiro, beijinhos pra você, Ma, e ela pergunta assim, pelo custo de vida, você acha que vale mais a pena morar no Brasil ou no Japão? E quanto aos impostos? Perguntinha complicada, né? Assim, nesse instante, nesse instante da minha vida, vale a pena eu morar no Japão. Por quê? Porque aqui o imposto não é tão alto quanto no Brasil, vamos supor. No Brasil, é o imposto, eu não lembro quanto é o valor em cima do produto, se vocês souberem, deixa aqui pra mim, mas aqui no Japão é de 9, 8%. Então, assim, se você quer ter um iPhone, aqui não é difícil de ter um videogame, assim, eu vejo o absurdo do preço do videogame, acho que do Playstation, 4 mil reais, gente, 4 mil reais. É assim, é um absurdo isso, absurdo mesmo. Sendo que aqui no Japão, agora eu nem sei quanto tá, mas acho que num dos meus vlogs antigos a gente mostrou e custava 950 reais, o mesmo Playstation que tem no Brasil, então, né, é fora de base. Então, as coisas no Brasil estão muito caras, muito caras, muito caras, não favorecem as pessoas, as pessoas trabalham, trabalham, trabalham e o imposto é alto e as pessoas querem ter as coisas legais, você quer trabalhar, quer ter um computador bom, você quer ter um celular legal, quer ter uma roupa bacana, só que os impostos são muito altos, então, tipo, não ajuda, sabe? Então, nesse instante da minha vida compensa eu morar aqui no Japão. É mais barato os impostos aqui, com certeza, é muito mais fácil eu ter alguma coisa aqui, assim como nos Estados Unidos, você vê, tem muitas pessoas que guardam o seu dinheiro pra ir lá nos Estados Unidos pra comprar sua câmera, seu notebook, sei lá, seu videogame, seu iPhone, isso você vê direto, né, as pessoas guardando o seu dinheiro pra ir para outro país comprar, porque no Brasil não dá, não tem condições, é muito caro, muito caro mesmo. Então, assim, acho que compensa morar aqui, acho que ela perguntou mais alguma coisinha aqui, quanto ao custo de vida, né, o custo de vida aqui no Japão, assim, tá, digamos que perto do Brasil, acho que sei lá, tá mais ou menos, talvez tem coisas que aqui é mais barato, né, depende muito, depende, tipo assim, aluguel de casa no Brasil tá muito caro, pelo que eu fiquei sabendo, tá muito caro, aqui no Japão não é tão caro assim, não é tão caro, depende, depende do tipo de apartamento, depende de onde você vai morar, se é centro, se não é muito no centro, mas, assim, tem lugares que é mais barato, tem províncias que é mais caro, por exemplo, em Tóquio é super caro, super caro, e, mas assim, o custo de vida aqui, ele é um pouco alto, mas, se ganha um pouco mais, sabe, agora no Brasil, é alto e não se ganha muito, então, fica difícil, né, gente, todo mundo quer ter suas coisinhas, trabalha bastante, e o governo, não, sei lá, não mexe, nada acontece, né, então, é difícil, é difícil, mas aqui no Japão, você trabalhando, o custo, apesar do custo de vida, assim, ser um pouquinho alto, não tanto, dá pra você ter suas coisas, você pagar, até mesmo, porque aqui não tem esse negócio de carnezinho, sabe, boleto, assim, você vai pagar o seu celular em 10 vezes, no carnezinho, não existe isso, aqui no máximo, você divide no cartão de crédito, o restante é tudo à vista, você guarda dinheiro, paga, seu tênis à vista, você compra a tua camiseta à vista, você faz sua compra à vista, então, esse lado é bom, porque mês que vem você não tem aquela dívida, sabe, esse é o lado bom do Japão. Bom, pessoal, então, essas foram as perguntinhas, espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas, lembrando que certas coisas, cada um tem o seu ponto de vista aqui no Japão, tá, então, nem todo mundo pensa com a mesma cabeça, tem o mesmo pensamento que eu, muitos pensam igual, outros não, mas assim, eu acho que eu consegui passar para vocês um pouco do que é as coisas aqui no Japão, tá, teve mais perguntas, muitas eram repetidas, eram das mesmas perguntas, e assim, se eu fosse responder tudo, 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 esse vídeo ia ficar mega, mega longo, tá, mas assim, eu volto fazendo, né, o terceiro episódio, vivendo no Japão, e daí assim, a gente pode falar sobre outro tema, né, sobre outra coisa aqui no Japão que vocês tenham curiosidades, ok, então é isso, pessoal, se vocês gostaram, deixa um joinha aqui para mim saber, para mim continuar gravando essa série para vocês, e esclarecer essas dúvidas que vocês têm aqui sobre o Japão, um beijão, até os próximos vídeos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho